A subida aqui é bem forte, subindo de bike, vai ter que segurar a câmera com uma e subir aqui, morrer acima é difícil, mas vamos subindo, vamos lá, chegando, saindo pessoal, vem comigo, próximo a uma igreja, cadê a igrejinha que ainda não vi, está por aqui, estão sendo essas matas aí, olha como é que o lugar é difícil, a subida é bem forte aqui, o cara falou, o senhor falou que era a próxima muita de bambu, e lá em cima tem uma muita de bambu, então deve ser, vamos lá, Salve, salve galera, olha o que eu vou mostrar para vocês hoje, essa fazenda aqui em ruínas, uma fazenda incrível, essa aqui é uma parte da edificação, toda em ruína, sem telhado já, as paredes é grossa para caramba, muito, muito grossa e muito top, pessoal, vou fazer aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar, ative o sininho, interage o máximo possível, que a gente vai estar postando muita coisa boa para vocês, todos os dias às 11 horas tem estreia no canal, antes disso, entre lá e maratone à vontade, indique um amigo a participar do nosso canal, se você ver o vídeo e gostar, pode compartilhar à vontade, é isso aí galera, vem com a gente que o vídeo vai começar, e o vídeo hoje é dessa ruína aqui, incrível, muito top, muito top mesmo pessoal, vem comigo, olha pessoal, vou mostrar essa casa para você, enorme, muito grande, está bem em ruína já, ruína bem avançada, estou mostrando para vocês, o que eu faço para passar para o lado de lá, porque está bem em ruína, aqui pessoal, só vai tremer um pouquinho, vou pular um pouquinho, aqui eu pulei, vou mostrar o porão primeiro, depois a gente mostra a parte de cima, aqui pessoal, é o porão, vem comigo, é uma fazenda aqui, uma estrutura de uma fazenda, olha, eram vários, vários lugares assim, não chega a ser um porão, mas, é uma fazenda, está gostando para você, se consigo subir aqui, para mostrar toda ela, porque ela é muito grande, enorme, não chega a ser um solar, mas, é uma casa enorme, está, digo para vocês, que é muito grande, vem comigo, olha a grossura das paredes, gente, ela é feita, com pedra e tijolo, só para vocês terem uma ideia, de como ela é antiga, olha, tem uma floresta aqui dentro, olha, não vou nem mais lá, porque não tem como, está bem ruim, nasceu uma árvore, está vendo, no meio da casa, aí eu falo, como nasceu, se era de cimento, um pouco, mas engraçado aqui, a não ser que a porta, é lá do outro lado, não tem porta ligando, uma edificação à outra, está vendo, apareceu-se vários armazéns, esquisito, né, aqui, ainda tem o telhado, ainda, está bem, está bem, está bem, está lá em cima ainda, com a armação, mas, pode cair a qualquer momento, vem comigo pessoal, e o registro desse lado agora, olha só, que maneiro, olha só, pessoal, eu adoro assim, essas construções assim, abandonadas, e quando está em ruínas assim, ela dá umas fotos muito maneiras, e hoje a gente está mostrando para vocês, eu não sei certo, o que que é aqui, tá pessoal, como eu falei para vocês, é meio confuso, porque, a gente não sabe ao certo, o que que é, porque, cada escadinha dessa, vai para um salão, vai para um salão, e no salão, a gente, tem, tem uma entrada de cada lado, mais engraçado, que aqui tinha um porão, tá vendo, agora, não se sabe, se era o porão, que guardava, alguma coisa, mas, aqui não dá nem para passar, tá vendo, esse lado aqui, está bem em ruína já, bem detonado, não dá nem para passar ali, eu nem sabia que era de madeira, eu passei pensando que era de cimento, Deus protege a gente, o primeiro lá, eu passei pensando que era, era de cimento, mas não é não, é de madeira, aqui ainda tem bastante coisa ainda, eu fiquei só intrigado com essa parada, de não ter porta, de ser, uma coisa independente, cada repartição, ou tem porta de um lado, ou porta para o outro lado, mas é isso aí, vou mostrar para vocês, olha só, como é que está isso aqui, bem em ruína já, aqui é o outro, outra repartição, outro galpão, bem tonto galera, olha o telhado lá, como é que ainda, tem alguma madeira ainda suspensa, mas isso pode cair a qualquer momento, para cair na cabeça da gente, um pouco puxa, aqui é uma fazenda, vem comigo, só para vocês, aqui tem a outra parte da fazenda, vou mostrar, vem comigo, aqui, não dá para saber o certo, o que que era, de repente, uma casa, só temos os pilares, da construção, casinha aqui, guarda bacuas, né, mangueira grossa, grande, resto de pneu de trator, de trator, isso aí galera, vem comigo, é isso aí, só que eu mostrei para vocês, uma fazenda em ruínas, bem legal, bem, bem, bem show, vou mostrar para vocês, como eu já passei ali, e não aconteceu nada, vou passar de novo, que eu vou acessar o outro lado, que é mais fácil para eu sair, do que para sair por aqui, tá pessoal, uma paradinha aqui, para vocês, dar uma última curtida, eu passei aqui, na fonte acionada comigo, na fonte acionada comigo, porque também eu passei nessas madeiras aqui, no lateral, usei essas madeiras aqui, para passar por cima dela, dá uma certa proteção, comigo, descer essa escadinha aqui, para poder, é isso aí pessoal, mostrando para vocês, todos os dias, com uma curiosidade diferente, em um lugar diferente, para vocês curtirem esse visual aí, para vocês curtirem esse visual aí, que eu gosto muito, está verdinha ainda, vai se chamar Amora, boa, bonito né pessoal, é muito bonito, a gente imagina como era, quando estava novinha, funcionando certinho, era muito lindo né, é isso aí, foi isso aí galera, foi o que eu mostrei para vocês hoje, essa fazenda aqui em ruínas, muito top, espero vocês, no próximo vídeo pessoal, forte abraço a todos, e. .